Olá amigos, eu sou o Baelter Dias de Mirassol, competidor da equipe Rosetta. Eu tenho 23 motos, 3 carros no currículo. Sou de Mirassol, São Paulo, 40 anos de idade. O incentivo meu vem de família, né? Tenho os primos que foi peão, irmão que foi peão. Então já vem de berço, o incentivo que a gente tem é familiar mesmo, já tá no sangue. Eu entrei no campeonato da equipe Rosetta há 7 anos atrás, quando teve início no campeonato, que teve a ideia de ter o campeonato que tinha a equipe Rosetta do Toro, né? De montar a Copa Pantera. Aí nós fomos um dos infetrião que começamos como campeonato da Copa. E até hoje tá indo bem, graças a Deus, de 7 anos de idade tão novinha. E já tão falado, tão comentado. Essa premiação que eu ganhei, é claro que todos são marcantes, né? Mas eu acredito que foi o primeiro carro da minha vida que eu ganhei dentro da minha cidade. Eu sou bicampeão em Mirassol, só que o primeiro prêmio, com um moleque novo de idade, com a família toda na arquibancada, e eu consagrei naquela façanha de ganhar um carro, zero quilômetro. Os Barretos, eu tenho 7 participações do Barreto, e até a melhor colocação foi no sexto lugar do Barreto. Na Rosetta, temos uns 7 anos de idade já, né? Estamos lutando pra ganhar a feira de campeão nacional, ainda não conseguimos não. A passagem mais difícil foi com o tombo, rapaz, que eu estive ali no rodeio de urupês, eu montei no Caraguatá, e ele me deu um tombo lá, cara, infeliz. Eu acho que uma das passagens que eu tenho, que marca bastante, não é de por bem, né? Mas é uma passagem que a gente marca. O sonho maior que eu tenho, o sonho de qualquer peão que tem. O sonho bastante consagrado é ganhar a Feira do Barreto, né? A Feira do Barreto tem um march na vida de qualquer peão. E ganhar também o campeonato nacional, né? Que é a Copa Panther. Esse ano tá meio difícil ganhar, mas vamos voltar pra 2020. Beleza, obrigado. Um abraço.